Muito bom dia, Largo Praia! Sejam bem-vindos mais uma vez, eu estou aqui no Cantinho do Forte. No Cantinho do Forte, hoje está bombando, tem muita gente aqui, galera. Deixa eu virar aqui a câmera. E é o seguinte, já se inscreve no canal, vai deixando também o seu like, também ative o sino das notificações aí para muito mais vídeos. E fica aí no vídeo, porque o vídeo vai bombar, galera. Vou virar a câmera aí. Aqui vamos fazer o seguinte, vamos mostrar aqui como é que está o Cantinho do Forte. A maré está superbaixa, o Cantinho do Forte é assim. Olha o Cantinho do Forte como é que é. É um lugar onde costumam fazer algumas piscinas naturais. Vocês podem observar ali, a moça está ali, na piscina natural. E aqui, geralmente, a maré fica abaixo. Salvo alguns dias também que ela está bem para cima aqui. É um pointer, um pointer aqui onde as pessoas costumam trazer muito as suas crianças. A pessoa que também não sabe mergulhar, quer ficar ali se banhando, numa piscina natural. Então ela vem aqui para o Cantinho do Forte, porque o Cantinho do Forte é o lugar mais tranquilo aqui para quem quer ficar de boa. Quer curtir aí a praia com a sua criança, porque aqui não oferece muito perigos. Mas, desse lado aqui, já é onde passam as embarcações ali, que adentram o mar. Vamos lá nessa direção aqui, para lá ficar a raial do cabo, certo? Então aqui é o lado onde as embarcações entram. E o Forte fica ali em cima, olha o Forte lá. Está vendo aqui? Olha porque o Cantinho do Forte é super procurado. Olha as crianças brincando ali, ferida a vida, na piscina natural. Estão vendo aí? Lógico que hoje a maré está muito baixa, né? Bom, galera, a Praia do Forte está assim hoje. Está super lotada também. Olha aí. Olha o Cantinho do Forte. E aqui também, que é o Canto do Forte. O prado está super lotado. Vamos dar uma volta aqui, rapidinho, no meio da galera aqui, olha. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto